E aí meus caras, tudo beleza? Vocês estão prontos para mais um vídeo? Então simbora! Ai, mas o que tá acontecendo hoje? Você tá zoando com a minha cara, não tá? Ah, bem que queria que fosse assim. Amanhã eu vou te levar a um lugar, tudo bem? Às 18 horas no parque. Você tá ficando vermelha por quê? Não se esqueça. Ai, por que ele tinha que escolher a hora errada? Alex, não aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada. É que aqui é muito grande. E não tem ninguém pra brincar comigo. Que tal eu brincar com você, hein? Sim! Mano, a gente pode brincar de qualquer coisa? Pode ser do que você quiser. Eu vou pegar meus brinquedos! Eu preciso falar com você, Jane. O que é atrás aqui? Eu tô um pouco ocupada agora. Só tirar limpo algumas coisas. Se eu não tenho herança de vocês, eu posso ir embora, né? O que aconteceu pra você pensar isso? Não é nada. Vitória. Você faz parte da herança da nossa família, mas... Desde o dia em que você se foi, o seu pai mudou e trocou a próxima herdeira pra sua irmã, a Alex. Você ficará só com a metade de tudo. Pensando bem, isso não deve ser ruim. E eu sempre quis ter liberdade e não tenho que me preocupar em ser se eu... Mas a Alex... Eu não vou mais entrar nesse assunto. Quem vai decidir é a Alex. Opa! Que horas são? Vixe, a saída com o Phillip! Eu espero que não estejam brincando comigo. Eu espero que não estejam brincando comigo. Ah, finalmente você veio, docinho. Eu espero que você goste do passeio. Diz aí, pra onde a gente vai? Ah, infelizmente eu não posso dizer. Eu não posso entrar assim tão fácil, Phillip. Mas nossa, a diversão ainda nem começou, baby. Vamos. Nossa, tem muita gente nessa festa. Bom, digamos que eu e o Neita somos amigos do dono da festa. Dessa festa enorme! É, isso mesmo. E aí, você quer beber? Olha, eu vou querer sim. Espera aqui, então. Bom, mas peraí, o que se faz em uma festa? Eu nunca fui pra nenhuma. Tomara que eu não faça nenhuma besteira. Haru! O que foi? Vamos ficar aqui nas bebidas. Ah, então tá bom. Tá tudo bem? É, só que fica... É, e é chato. E agora? Satisfeita? Vixe, aqui é alto. O ar aqui é tão fresquinho. Saí daqui. Saí daqui. Ai, delícia. Nook, isso aqui é muito bom, cara. É, é isso que eu tô vendo. É, com licença. É, eu vou querer outro desse aqui, tá bom? Ei, a sua saia! Ops, desculpa. Esses últimos dias foram estressantes. Isso é uma mudança boa. Eu acho que não deve explicar o porquê, né? Eu não sei do que você está falando. Mas falando sério, eu não tive a intenção de fazer isso. Você sabe, isso me irrita. Pelo menos me manteve ocupada. Então tá tudo certo? Sim, senhor. Bom, mas me fala aí. Você costumava festejar muito? Costumava sair por aí. Uou, que legal! Já usou algum doce na vida? Oi, Nook. Eu sou curiosa, mas eu não vou te julgar, prometo. Eu sinceramente não sei por onde começar com você. Eu só fiz isso algumas vezes. Também tem uma ordem de cem substâncias no meu plano. Assuntos pessoais. A propósito, eu acho isso bem a sua cara. E espero que esteja se divertindo. Quero dizer, é bom relaxar assim, não é? Ah, sim. Comigo, é? É, claro que não, Oxi. Que isso? Aquelas luzes ali são bonitas, não é? Que isso? Felipe? Você poderia me esperar aqui? Eu já volto, Will. Não demoro. Oxi, o que ele vai fazer? Isaac. Posso ajudar em alguma coisa, Felipe? Eu quero que você jogue isso fora. Foi colocado outras coisas que você fez, não fez? Olha só. Se um dia você for caçado, eu vou fingir que eu não te conheço, mano. Viu só? Eu não demorei nada. Eu voltei pra você, meu anjo. E o que aconteceu, Felipe? Não se preocupa, eu já dei um jeito nisso. Por que acha de irmos embora da festa? É, tá bom. Tomara que tu leve, Ivan, seu infeliz. E hoje eu tô revoltado, cara. Vamos jogar outro jogo de guerra com uma garrafa? O jogo pode ficar pra depois. Vocês moram juntos? Não, ele que invade a minha casa pra jogar no meu videogame. Ele mora logo ali na esquina. Ingrato. Nathan, de que outra pessoa você tá falando? Tu é curiosa, hein, neném? Essa é uma pergunta, eu não sou curiosa. Vai lá tomar um banho. Vou deixar a roupa em cima da cama porque eu quero que você durma aqui. Ai, não. Que legal, tô começando até dor de cabeça. Mãe, eu vou me deitar um pouco, já que... Ai, eu tô na casa de dois garotos! Eu não tava raciocinando direito antes de vir pra cá. Felipe, Nathan... Meu santo Cristo! Não, não é? Não, não é? Eu não consigo dormir. Não, não é? Nathan? Meidão! Meidão! Eu não consegui dormir com esses dois me abraçando. Eu tava sendo esmagada. E eu confesso que quero mais dias como esse. Mas eu vou dormir no sofá na próxima. Eu gosto deles. E eles me distraem. Assim eu não preciso ficar me preocupando com a minha família e os negócios. E os outros que a Jane disse. Mas já passou né? Quem é você? Uma criança? É, oi pequena. Você é irmã de quem? Quem é você? Eu vi que você dormiu com o papai. E está usando a roupa deles. Papai? Hum. Ela é filha de um dos meninos? Oh, pequena. Você pode me dizer o nome do seu papai? Flip. Sim. Ele. Moça, você tá chorando por quê? Avisa pro seu pai que eu já fui embora. Eu não consigo parar de chorar. Será que ele ia me contar? Ou ia ficar mentindo como sempre? Sério. No que eu preciso fazer agora. Eu preciso pensar durante esses dias. Ai gente, hoje tem ela de novo. Eu não aguento mais essa vida. Vocês ficaram dez dias em casa. Sério isso? Dormi até tarde, filmes, jogos, entre outras coisas que eu deixei pra voltar a estudar. Alguém sabe da Haru? Quando eu cheguei na escola eu vi ela levando a irmã dela pra sala dela. E não tava com uma cara muito boa não. Não. Também né? Ela deve estar frustrada porque as aulas voltaram. Não. Ahn... Mateuzinho! Eu cheguei! Oi... Por que você tá com esse balde d'água? Não te interessa? Mateus! Então vamos ver o que a professora vai dizer, eu vou contar pra ela Por que que você sempre tem que estregar os meus planos? Que inferno! Para de gritar com a minha amiga O Matheus vai fazer uma brincadeira e eu tô ajudando Era só eu, na verdade Então eu vou alunhar o seu plano independente do que seja Eu não duvido nada Viu a cara daquele quatro olhos? Ah não, não, por favor, você vai estragar o meu trabalho Ah, quem foi esse Zé Ruela que fez isso? Você vai pagar caro, maluco! É uma pena não poder entrar no banheiro masculino Mas muito obrigada por fazer isso por mim, louca! Mas eles mereciam, você ouviu o que eles disseram? Sim, mas ele é um caminho de desastre, só ajudei dessa vez pra nunca mais Sim, porque não é a sua cara, né? Ai, de novo não! Agora eu e a Alex vamos fazer outras coisas Ela não vai Eu só queria uma amizade amigável, poxa! Antes de eu arrebentar a sua cara, vamos deixar a Alex escolher com quem ela vai Por mim tudo bem, ela vai me escolher, seu perdedor Eu vou ficar precisando, só para a briga de coigar Alex! Hum, eu? O que foi? Com quem você quer ficar comigo ou com ele? Eu preciso ir no banheiro, eu tô precisando muito Ai, eu tô precisando muito Adeus! Ai, eu tô precisando de coisa Obrigada por ele, três coisas Obrigada por você Por ser bem, coke ou com ele E faz falta também E quando gradual Obrigada por ele E olha só, você não mudou nada Depois de um longo tempo Mas eu consegui observar tudo Antes de te encontrar Dora e Lisa Quando é que você vai me deixar em paz, hein? Você é desprezível Mas você valeu a pena Como cachorrinha dos populares Não é muito a sua cara ficar na biblioteca Limpa os banheiros Que é bem mais a sua cara Aquela sua amiguinha Vocês duas ficaram ótimas Como emprestáveis Deixa eu fora disso Ai, onde que a Luana foi? Ela disse que ia me ajudar a estudar Mas que chato Mas que sorte Luana Não Chega perto de mim Eu só quero que fique longe Lu Eu mandei você sair Quem fez isso com você, Lu? Quero que você não se meta nisso Dane-se Eu não ligo Você já passou dos limites com isso Quero que você não se meta na minha vida E eu não preciso de ajuda Luana E aí pessoal, tudo beleza? Comigo tá tudo ótimo E antes de você fechar esse vídeo Eu queria lembrar você De deixar o joinha nele É muito importante você deixar o seu gostei Pra saber se vocês estão gostando O joinha também faz com que o YouTube Recomende esse vídeo Para as outras pessoas Que ainda não seguem o canal E falando em não seguir o canal Você já é inscrito? O quê? Você tá assistindo nossos vídeos E ainda não é inscrito? Ah, que isso jovem? Se inscreve aí Ajuda a gente a crescer E bora chegar a um milhão de inscritos E é isso aí pessoal Muito obrigado por ter assistido até o final Espero que vocês tenham gostado Não deixe de assistir os outros vídeos Que estão passando aqui na tela, hein? Um forte abraço a todas E uma ótima semana Um beijo, um queijo e tchau!